Ainda com o grupo A, o Santo Crucifixo levou a melhor na recessão à Juventude do Norte da Boa Vista. Os campeões de Santo Antão Norte venceram por 2 a 0. O primeiro golo foi mesmo a seguir ao apito inicial. O Santo Crucifixo entrou em campo, ciente de que teria de enfrentar um adversário difícil, mas que conseguir os três pontos em casa seria um imperativo. E logo no primeiro minuto da partida, Lito fez explodir as bancadas do João Serra com este cabeceamento que levou a bola para o fundo da baliza da Juventude. Um golo madrugador que veio acompanhado de muita euforia e trouxe tranquilidade à equipa liderada por Palela. A equipa do Coccoli entrou logo a marcar, mas queria mais. Aos três minutos estava visto 2 a 0, mas Ronaldo não acertou neste remate. A Juventude, que viajou do Norte da Boa Vista, tinha nas bancadas um número razoável de adeptos, apesar de não ter criado grandes oportunidades de chegar ao golo. Foi só perto do intervalo que a equipa tentou chegar ao empate, mas a bola não encontrou o caminho do fundo da baliza. No tempo complementar, a Juventude entrou à procura da igualdade. Logo aos 47 minutos, Vavá fez esta defesa e não deu chances à equipa de João Galego. O 2 a 0 chegou ao minuto 67 da autoria de João de Bibi, que tinha acabado de entrar no jogo. Com este golo, a equipa do Coccoli estava mais confiante na vitória. O Santo Crucifixo dominou a partida do início ao fim e poderia ter marcado muito mais se não fosse as inúmeras falhas. Já perto do apito final, Gil desperdiçou uma grande oportunidade de fazer o 3 a 0. No entanto, ao que parece, também estava a dormir e não encontrou o caminho do fundo da baliza. Mas o 2 a 0 foi suficiente para a equipa de Palela fazer a festa em casa. João de Bibi marcou o primeiro golo da época e ficou feliz por ajudar a equipa a alcançar os 3 pontos. Palela fala de uma vitória difícil frente a um adversário complicado. Jogo na casa, não tinha que jogar para ganhar. Não sabia que a juventude é uma excelente equipe, mas ganha travador. Isto é um estilo de jogo bastante complicado, não sabia disso. Não trabalhei ao longo do jogo, não consegui marcar o golo, não consegui que ele era o mais importante que a vitória. E o fato de ter marcado o golo no primeiro minuto te facilita? Claro, te facilita o golo, te tranquiliza qualquer equipe. Então, a partir dela, acho que não entrar direito no jogo. Um ou outro momento, não perdeu um bocadinho no jogo também, mas depois a gente não tornou a reencontrar. Não consegui uma vitória bastante bem conseguida. Foi um bom jogo, entre duas grandes equipas. Não acaba por ganhar 2 a 0. Claro, o objetivo principal era fazer com os 3 pontos. Claro, comi o 1719 no FZ, na Copa. Eu tive felicidade de entrar e marcar um golo. É o primeiro golo que me marcou certo. É um golo próprio e próprio especial. Vá, vá, o treinador adjunto da Juventude do Norte já pensa no jogo da terceira jornada. Quanto à partida na ponta do solo, o estreante da Juventude defrontou um conjunto conom. Análise que não está fazendo esse jogo é um análise que é coisas que a gente vai aprender. A gente vai ter a segunda jornada nacional e para a gente vai seguir o terceiro jogo que a gente vai ter na São Paulo. O que é que vale ali na ponta? É que a questão de falha. Não se sabe por muito tanto de crucifixo. É uma equipa com nomes e não se também. Pela primeira vez no Tanda Nacional, nós é a equipa com muita garra. É para parar para a terceira jornada de campeonato nacional. Na primeira jornada, a pessoa que teve uma vitória, uma atrapadora e agora por onde tem que seguir? Na casa, cada um de vezes trabalhos. Eu não consegui fazer mais atrapadores na casa.